Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O casamento de Shiva e Parvati foi um grande acontecimento. Como Parvati era uma princesa, somente os melhores da região poderiam ser convidados. Reis, rainhas, deuses e deusas, cada um em suas melhores roupas, um mais bonito que o outro. Então chegou o noivo, Shiva, com o cabelo todo emaranhado, manchado, da cabeça aos pés com cinzas de crematório, vestindo uma pele fresca de tigre. Ele parecia um medicante embriagado, completamente extasiado. Sua comitiva era composta de seres fantasmais, que nem aparentavam forma humana. Eles faziam todo tipo de barulho em uma linguagem que ninguém conseguia entender. A mãe de Parvati, Mina, olhou para o noivo e desmaiou. Parvati foi e implorou a Shiva. Não me importo com nada externo. Tudo que eu quero é você, do jeito que você é. Mas pelo bem da minha mãe, apenas mostrem um aspecto um pouco mais agradável. Shiva concordou e assumiu uma forma muito bonita. Vestiu-se bem e voltou ao casamento. Quando viram Shiva transformado, disseram que ele parecia Sundaramurti. Isso significa que ele era um ser humano mais bonito que eles já tinham visto. Ele era muito alto e era um homem mais bonito. E todos ficaram pasmos com sua presença. Shiva se sentou para o casamento e começou a cerimônia. Na Índia, principalmente quando esse tipo de casamento acontece, os ancestrais da noiva e do noivo são anunciados com muito orgulho. Eles falam sua ancestralidade, de onde vem, com puro é sua linhagem, e rastreiam toda a árvore genealógica. Para a noiva, o pai de Parvati, Himavat, era o rei da região montanhosa do Himalaia. Muitas coisas gloriosas foram ditas sobre a linhagem da noiva. Agora eles perguntaram, e o noivo? Shiva simplesmente ficou sentado em silêncio. Ele não disse nada. Nenhum dos acompanhantes podia falar qualquer linguagem irreconhecível. Eles estavam fazendo apenas ruídos cacofônicos. O pai da noiva ficou muito bravo com isso. Um homem sem antecedentes. Como ele vai se casar com a minha filha? Ninguém sabe de onde ele vem. Quem são seus pais? Qual é a sua linhagem? Como posso dar minha filha a esse homem? E se levantou com raiva. Então o sábio Narada, que também era convidado do casamento, deu um passo à frente com sua vina e a tocou muito docemente. O rei ainda estava irritado e disse, Por que você está tocando sua vina? Narada respondeu, Esta é a antecedência de Shiva. Ele não tem pai. Ele não tem mãe. Então qual é a sua base? A base é o som. Reverberação. Ele nasce da reverberação. Ele não tem parentesco, nem antecedentes, nem linhagem. Ele é só iambu, autocriado. Um ser sem antecedentes. O rei estava quase pirando. Mas o casamento aconteceu.